Música Neste domingo de segundo turno, mais de 16 milhões 290 mil eleitores puderam ir às urnas em Minas, votar para decidir quem vai comandar o país pelos próximos quatro anos. Os eleitores enfrentaram filas menores e ficaram poucos segundos na cabine de votação. A escolha é apenas para presidente. A disputa é entre Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, e Lula, do PT. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e é considerado decisivo para as duas campanhas. Durante o segundo turno, Bolsonaro e Lula estiveram aqui em Juiz de Fora com apoiadores políticos para cumprir a agenda. Os dois fizeram intensa campanha em Minas. Teve alterosa nas eleições 2022. Música Música